Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje estamos aqui para falar sobre citações diretas e indiretas e também se referenciar nas referências biográficas relacionadas à produção de TCCs, dissertações ou teses de doutorado. Afinal, como fazer isso? Então, por que fazer essas citações? Por que usar essas normas da BNT para que possamos fazer nossos trabalhos? Então, uma das primeiras coisas a se ressaltar é que o trabalho acadêmico, a produção acadêmica, ela é uma produção que está dentro da coletividade, mas no momento que o autor ele produz, então aquele produto é fruto de seu trabalho, um trabalho intelectual, então passa a ser, ele passa a ter o direito sobre esse trabalho. Então, dessa forma, qualquer trabalho que você utilize de outra pessoa que não é seu, qualquer coisa que você utilize que não é seu, você tem que citar para dar os créditos a quem fez, né? E caso a pessoa não faça isso, ela estará cometendo um crime de plágio. Então, desse modo, é importantíssimo todos os trabalhos, tudo que você fizer, tudo que você citar que não é seu, você possa referenciar. Você possa citar e, além disso, referenciar lá nas referências bibliográficas, tá? Então, essa, por isso, né, que tem as normas da BNT. Vou explicar para vocês hoje, né, como se faz essas referências bibliográficas, né, vou utilizar aqui a minha, a minha tese de doutorado, né, para fazer essa citação. Então, nós temos esse objetivo de apresentar, né, essas citações diretas e as citações diretas e também as referências bibliográficas, né, exatamente para a gente dar crédito, né, a quem produziu os trabalhos acadêmicos. Vou compartilhar com vocês, vou compartilhar com vocês aqui o trabalho, né, que eu vou apresentar. Então, vamos lá. Ok. Então, aqui a minha, a minha tese, doutorado, tá? Então, vou explicar para vocês aqui como funciona. Então, beleza. Então, aqui a gente, sempre no início dos capítulos, sempre é importante o autor colocar o objetivo, né, por que tá trabalhando, por que tá produzindo aquele objetivo, tá? Então, sempre no início a gente faz essa explicitação. Então, vamos aqui para as referências bibliográficas, aqui nós temos uma paráfrase, né, que é quando você utiliza a fala do autor, mas usando também as suas palavras. Então, de acordo com Correia, né, 2012 A. Então, quando tem 2012 A, significa que tem outra obra de 2012, do mesmo autor. Então, para isso, a gente utiliza as letras. Letra A, então, o de 2012, o de 2012.B, né, então já é uma obra posterior, né, mas faz parte do mesmo autor e do mesmo ano. Então, provavelmente vai ter Correia 2012 B. se tiver uma terceira obra, aí, Correia 2012.C, e assim sucessivamente. Então, a paráfrase é quando você utiliza as palavras do autor, mas também fazendo a sua interpretação, o que você entende, o que você está entendendo daquele texto. Então, por isso você utiliza a paráfrase. Então, essa aqui é uma citação indireta, tá? Então, você citou aqui, Correia 2012, aí você vai, né, e cita lá nas referências bibliográficas, tá? Então, essa é a maneira correta de fazer a citação, citação correta. Vou aqui mostrar para vocês exatamente a forma correta de se fazer isso. Aqui, ó, para Correia 2012 B. Por quê? Porque aqui é uma obra, já é outra obra. Então, quando você tem uma obra do mesmo autor, e aí você faz dessa forma, tá? Então, é essa forma correta. Nós temos aqui a forma correta de fazer de fazer as citações. Então, aqui eu deixo o autor. E aqui embaixo, a gente vai ter outro tipo de citação, que é bem comum, que é a citação direta. Ou seja, a citação direta é quando você pega a frase total do autor. Então, aqui você, eu peguei a frase total do autor, conforme estava lá o livro, e aqui em cima você anuncia, né, de acordo com o pensamento de Correia, segundo Correia, em conformidade com Correia. E aqui embaixo, você, né, coloca o nome do autor, o ano e a página, né, que você tirou. Aqui um recuo, né, de 4 centímetros, tá? Então, você pode usar essa... Essa régua aqui. O tamanho é 10 e justificado, tá? Então, tamanho 10, citações diretas. Então, aqui acima de 3, acima de 4 linhas, vocês devem colocar dessa forma. Então, recuo, né, 4 centímetros, tamanho 10, justificado. E também, aqui é simples, tá? O espaçamento. Não é um e-mail. Se você colocar um e-mail, vai ficar assim. Aí vai ficar conforme o texto. Não é um e-mail, é espaçamento simples. Então, você vem e coloca o espaçamento simples. E aqui, vocês podem observar também que você pode, isso é a cor esquerda, você pode utilizar essa réguazinha aqui também, tá? Então, aqui é o normal. Isso aqui poderia ser assim. Então, essa é a forma correta, né, de se referenciar a citação indireta. Aí, Corrêa 2022. Quando você cita Corrêa 2022, aí você vai lá nas referências biográficas e já vai colocando, né, em ordem alfabética. Então, essas citações indiretas, quando você não utiliza, né, diretamente, tudo que o autor escreveu e citação indireta, quando você utiliza, né, o que o autor escreveu de forma completa. Então, aqui você pegou. Então, de outro autor, você tem que citar. Então, sempre lembrando que tudo que você fizer que não é seu, você tem que citar, ir lá nas referências biográficas e citar novamente, né, e colocar lá a obra completa, né, que é exatamente o que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, essas referências biográficas, vocês colocam de maneira, de maneira completa. Então, vocês vão lá na, colocar o nome referências, e aí em ordem alfabética, tá? Então, aqui é abinagno, alencar. Então, por exemplo, quando é revista, né, você coloca o nome da revista, coloca a cidade, o nome da revista, e quem vê negrito é o nome da revista, tá? Quando é tese, aí já é outra forma. Então, você tem que colocar o negrito, o título da tese, né, colocar que é tese. Isso aqui faltou também, colocar as folhas, né, a quantidade de páginas. Deve ser colocado aqui também. E aí, quando é livro, vocês colocam o nome do livro, tá? Se tiver a tradução, vocês colocam a tradução também. Depois, a cidade, dois pontos, né, qual é a editora e o ano. Tá? Então, isso aqui é a forma de colocar livro. Quando é documento, aí já é outra forma, né? Por exemplo, aqui é a base nacional com o meu curricular. Então, Brasil, Ministério da Educação, Brasília, base nacional com o meu curricular. Coloca o link. Então, para colocar o link e inserir, né, você vai inserir e aí vai ter a parte de colocar o link, né? Aqui. Vai ter a parte de você referenciar e colocar o link. Tanto nessa parte do Word, como também do Google Drive, né? Ou seja, do Google Documento. Então, a forma de referenciar documentos. E aqui, novamente, né, artigo. Então, a forma de referenciar livro. Então, esse livro aqui da Calvo Alcante. Então, Geografia, Escola e Construção dos Conhecimentos. Então, 2013.a, porque tem um 2000, tem outro livro, né? 2013. Aí você referencia. Quando é livro, quem vê em negrito é o título do livro. E depois, se tiver edição, você coloca a edição, o lugar e a editora e o ano. Quando o trabalho, né, é um capítulo de livro e está dentro de um livro, o que você faz? Então, você coloca o título, o autor, né? O título do trabalho. E aí você coloca em, e aí você coloca todos os autores, né, que produziram o livro. Aí, nesse caso, quem vai em negrito é o nome do livro, tá? Então, e lembrando aqui que não vai em negrito todo livro, todo título de livro, mas somente o título do tema principal, até dois pontos. Então, essa forma de nós fazermos referências biográficas. Aqui da mesma forma, né, que é o texto da Cavalcante. E aí os dois organizadores, né? Quando for organizador, você coloca orgs. Aí quem vai em negrito é o título do livro e não do capítulo, né? Porque esse capítulo aqui, ele está dentro do livro de Pinheiro e de Almeida. Então, e assim sucessivamente, tá? Então, cita todas as referências em ordem alfabética. Então, e quando o autor tem mais de um livro, aí você coloca do mais antigo ao mais moderno, aqui, ao mais atual. Então, esse de 2010, depois tem esse de 2021, é 2014, 2019. Então, você começa do ano mais antigo ao mais atual. Vamos pegar outro aqui. Lefebvre, né? Então, tem esse de 2001, depois de 2001 você coloca 2006. Se tivesse 2023, você colocasse aqui embaixo Lefebvre, né, 2023. Então, você vai colocando em ordem alfabética e também colocando por ano. No ano, você começa pelo mais antigo, até chegar ao mais moderno. Esse aqui do Lefebvre é a mesma coisa. Esse 2014, depois de 2010, se tivesse 2023, você colocaria aqui embaixo de 2023. E assim sucessivamente. Então, você coloca todas as referências, né, aqui. E quando você tiver o link, você insere os links também. Então, para colocar o link, né, do texto, você coloca disponível em. Aí coloca o link do texto, acesso em. Aí 13 de maio de 2000 e tanto. Tá? Então, assim a forma correta de se referenciar e colocar os links para a pessoa que tiver interesse, ela acessar. Aí depois você parte para o anexo. Os anexos é aquela parte que você não produziu. Não foi produção sua. Você coloca anexos. O nome anexo. E depois você vai inserindo os anexos. Por exemplo, isso aqui é a autorização da Secretaria da Educação. Então, essa autorização não foi eu que produzi. Então, dessa forma, eu tenho que inserir aqui como anexo. Então, essa é o parecer de autorização da pesquisa também. E o apêndice. O apêndice é quando você produz. Então, aqui eu fui eu que produzi, né, no caso, esse termo de livro esclarecido. Que é exatamente você fazer esse termo para você pedir autorização, né, para que você possa fazer a pesquisa. Então, você usa esse termo. Então, por isso é apêndice. Então, esses são, né, os elementos, os elementos essenciais, né, os elementos básicos, né, de se fazer citações diretas, indiretas, se referenciar nas referências biográficas, né, a fim de você dar crédito, né, a quem fez o trabalho. Caso você não tenha feito isso, então, você estará, né, digamos, não estar em conformidade com a ADNT, que é as normas, né, que regulamenta, né, a produção acadêmica, né, de citações, de trabalhos acadêmicos. Então, por hoje é isso, né, ficamos por aqui. Fochabraço, nos vemos. Tchau, tchau.